Do que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Desde a fundação do mundo, o homem tem pecado contra o Senhor. Lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, ele colocou a culpa na mulher. Ele disse, a mulher que tu me deste, fez eu pecar. Ele não trouxe para si o seu pecado, mas tentou colocar a culpa em outro. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. O homem peca dia após dia, mas tenta colocar a culpa em alguém. Foi por causa de fulano, foi por causa desse grano. Não, a sua culpa você tem que assumir. O Senhor Deus, quando colocou o homem no mundo, foi para que ele adorasse ao Senhor e Espírito em verdade. Mas o homem tem pecado dia após dia, tem estristecido ao Senhor, manhã sobre manhã. E o Senhor Deus dando todos os dias uma nova esperança de vida, de arrependimento. Mas o homem muitas das vezes não quer esse arrependimento e morre, e morre no pecado. Esse é o maior perigo, porque quando morremos em pecado, a verdade é uma só. O homem vai ao inferno. Há dois caminhos que a Bíblia fala hoje. O céu e o inferno. O caminho estreito é o que leva o homem ao céu. E o caminho largo é o que leva o homem ao inferno. Agora você escolhe, se você quer ir pelo caminho estreito, ou você quer ir pelo caminho largo. Quando o homem se resolve chegar a Deus, Deus atende a sua vez. Eternoão, capítulo 4, versículo 29, 10. Então, daí nos dará o Senhor, teu Deus, e achará a escolha dos caras de Deus. Amém, capítulo 3, versículo 3, 10. Amém, responde a ti, e a não ser aqui, pois as grandes e firmes que Deus sabe. O Eloém coloca a Deus em primeiro lugar e pede perdão pelos seus pecados. O Senhor renova a sua terra, salve as suas filhas, e traz bênçãos sem medidas para a sua vida. Possamos estar guardados no Senhor, pedir perdão pelos nossos atos. Estar junto a Deus, para que possamos ser salvos, livres e abençoados aqui na terra.